Num abraço entre a Vila de Aljustrel e a Vila de Messejana, teve lugar no domingo, dia 7 de novembro, a caminhada de outono, organizada pelos serviços de desporto da Câmara Municipal de Aljustrel. A concentração dos participantes começou pouco antes das 9 da manhã, junto do edifício dos Passos do Conselho. Agora não apalhámos a mim, não é? Mas isto hoje parece um bocado puxado, não é? Não, 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 já fizemos uma de 14 motores, não mandou. Os motores já estão quentes para caminharem? Já, já, já! Fala em Pinho! Iniciamos como é habitual, aqui junto do edifício da Câmara, depois seguimos, partimos até Valdoca, seguimos por Caminho Velho até o Monte do Maladrão, o Maladrão, o Monte da Boa Vista, do Monte da Boa Vista seguimos para o Monte, que é conhecido pelas Brinheiras de Baixo, e de seguida vamos até a Mata das Antas, que é uma mata de eucaliptos, aonde termina o primeiro percurso, digamos que é o percurso com 8 km, aonde estará um autocarro, ou várias pessoas, quer para o almoço, quer regressa a casa. Em seguida, para quem vai continuar a caminhada, vamos em direção ao Monte das Muralhas, depois passamos pela 5ª da Golipa, de seguida passamos por cima da autostrada da A2, e entramos então em Messejana, por volta dos 14 km, onde o percurso irá terminar junto ao pavilhão esportivo de Messejana, onde será servido o almoço convívio. As expectativas são boas, temos uma boa influência, temos 280 pessoas inscritas, mais as que apareceram à hora, estamos entre 280 e as 300 pessoas inscritas, que é o norte de uma boa caminhada. Bom ambiente, espírito imbuído nos benefícios da prática desportiva, animação, boa disposição, marcaram o ritmo, num trajeto por esses campos fora, rumo à Messejana. Vão bem dispostas, não? Muito bem dispostas, isso é uma maravilhosa, não estamos a desportar a natureza. Senhor Presidente, está a correr bem? Está tudo bem. Tranquilo, muita gente. Ainda estamos nos primeiros quilómetros, é a parte pior, é os primeiros quilómetros. É o aquecimento. É o aquecimento, precisamente. O percurso principal teve uma extensão de 15 quilómetros para os mais audazes e bem preparados fisicamente, e um percurso mais curto de 8 quilómetros. Está tudo em saldo. Ah, saldo, saldo. Piro, espinha da ziladranja. Escuta, a gente quer a saldo. Já acabaram os seus presuntos, agora é só fruta. Ah, está bom. Ah, esta está bom. Isto é que é uma rumaria até à sua vila. À minha santa terrinha. É-se, senhor. Está a correr bem? Não, acho que sim. Só não está a resistir. Mas está cansada, pelo menos não aparenta. Não, não estou, ainda não. Um belo dia para caminhar este. Pois é. Hoje é um dia espetacular, ao entrar um bom sol, está também uma temperatura agradável, um bom passeio. Ah, primeiro está quase ganha. Ah, vamos os 15 ainda. Ah, vamos para o resto. Está a correr bem, não? Está a correr bem. E vai o percurso mais longo? Vamos lá, a ver. Se a gente chega lá. Já chegamos aos 8. Estamos a meio. A meio. Está rapaziada. Vieram de Setúbal? Sim, senhora. E então isto está a gostar? É mesmo que eu venho cá todos os dias. Todas as crianças, a prova, venho cá sempre. É o 1160. Já não falta tudo, não é? Não, vamos embora. Correu bem. Correu, graças a Deus. Ainda tem vontade para mais, não? Não, não tem. Já não. É as minhas perminhas. Ai, calma, é que calor. Mesmo a sombra estou soando. Fará o meu amor quando há calma trabalhando. É aí, é isto, não? E o nosso campo, como é que está? O nosso quê? O nosso campo. Está bom, está bom. Ai, foi boa. Fez-se bem? Sim, fez-se bem, graças a Deus. Não houve novidades nenhuma, mas está bem. Foi boa, o caminho estava bom, estava tudo bem. O tempo está bom, está tudo belíssimo. E o convívio, como é que é? Então, o convívio é um espetáculo, pois então. É sempre belíssimo. Estou comendo uma perna. É, é vontade. Eu estou comendo uma perna. Correu bem, caminhada? A raça, a raça, a raça, foi boa, belíssima. Estou todas boas, para mim estão todas boas. É tudo cansaço? Não, por acaso não estou cansada. Fez-se bem? Fez-se bem. Isto é uma dupla função, de repórter e de caminheiro. Como é que foi? Eu gosto de aproveitar estes momentos, estes contactos pela natureza e com as pessoas também, não é? E fazer um registro, não é? Acho que é muito só lutar, não só para o físico, mas também para o espírito. O convívio entre os participantes marcou este dia, 7 de novembro, na caminhada de outono. Depois da chegada a Messejana, o já tradicional almoço e o balanço da caminhada. Tudo bem, fiz os 15 quilómetros e o caminho foi muito bom, o almoço também. O convívio? Também, ótimo, foi tudo muito bom. Foi boa? Foi, ainda foi boa. Fiz 18 aos 15 quilómetros? Fiz tudo, fiz tudo. E senhora, como é que foi a caminhada hoje? Olha, muito boa. Foi 15 quilómetros. Mas ainda tinha-se feito. Ainda dava dança, ainda fez um baile e ainda bailaram também. Mas já é demais. Já são 35 anos. E senhora é de onde? De ritmoinho. De ritmoinho. Ótima. Porque eu sou franca, só fiz os 8 quilómetros. Não consegui os 15. Foi no seu ritmo? Já tenho 7 anos. Claro. E eu podia ter feito os 15, mas ficava mal. E assim, estou bem, estou feliz, almoço lindamente. Uma maravilha. O comer estava excepcional. O atendimento, nem se fala. O convívio foi maravilhoso. Olha, acho que cumprimos o principal objetivo também, que é o contacto com a manutenção física e também, sobretudo, com o convívio que é para estas gentes. Vivemos os tempos que vivemos, mas é importante que consigamos manter esta áurea positiva e que as pessoas tenham também aqui momentos de entretenimento e consigam o convívio e ver a alegria e a felicidade das pessoas de Alstreu, do Conselho, por participarem também, sobretudo por este momento que ocorreu aqui hoje. Hoje deixa-me satisfeito, como deve calcular, e sobretudo também deixa-me com vontade de continuar a prosseguir o caminho que tem que ser feito, que é precisamente trabalhar pelas nossas pessoas. E digamos aqui hoje pessoas dos 8 aos 88, que é curioso. É verdade. É uma prova que a manutenção física preocupa todos, uns por questões estéticas, outros obviamente porque a condição de saúde também deve ser alvo e essencialmente aí deve ser alvo deste tipo de ofertas que a Câmara Municipal deve continuar a prosseguir e sobretudo também conseguimos aqui inovar, que é vir às freguesias. É importante que se faça este tipo de ações, mas que haja contato também com as freguesias para que se sinta também que Alstreu não é apenas o núcleo urbano da vila, do Conselho, mas sim também há mais vida para além da vila de Alstreu, no Conselho de Alstreu. E para nós é importante que estas caminhadas continuem a ir às freguesias, às aldeias do nosso município, porque estas pessoas também sentem que pertencem a este Conselho e hoje cumprimos também esse objetivo, ouvir aqui uma das freguesias, à bonita vila de Messegera. Não houve incidentes a registrar, a refeição muito, muito boa, muito bem servida, toda a gente contente, toda a gente feliz com os prémios, mais uma bela caminhada. 15 km, isto há quem diga que foi um bocado puxado, mas enfim, corre tudo bem, isso é que é o importante. Os 15 km, a gente tinha dois percursos, um percurso de 15 e um percurso de 8, que é o que normalmente fazemos nas nossas caminhadas dentro ali de circuito mais da vila de Alstreu, entre 8 a 10 km. Esta tinha a possibilidade de fazerem os 8 e para quem gosta de caminhar e tem outras capacidades também, quisemos lhe dar esse prémio que foi os 15 km para quem se sentiu com coragem e infelizmente muito mais de metade das pessoas votaram pelos 15 km, foi gratificante. Certamente que dúvidas não existem, que o desporto é para todas as idades, nesta caminhada literalmente participaram pessoas dos 8 aos 88 anos de idade. Tudo correu muito bem, em mais uma iniciativa da Câmara Municipal de Aljustrel. para o ano haverá mais, esta foi a caminhada de outono.